Na época do São João, o ritmo que ganha destaque é o forró. Mas tem muita gente que não quer esperar os festejos juninos para sair arrastando o pé por aí. Foi pensando nisso que a cantora Liv Moraes se juntou com o pessoal do Sala de Reboco. É onde a gente está hoje, para fazer o primeiro forró do ano. E essa festa deu muito certo. Os convidados de hoje são Almir Roche, tem Luizinho de Serra, Cristina Amaral e Fabiana Pimentinha. Tudo isso junto. Tem como dar errado? Não tem, né? A gente vai mostrar tudo isso para você agora. Acompanhe aí, canal Arthur Falcão 1. Tá com tudo! A gente tem uma amizade muito grande com Liv Moraes. Liv é uma menina maravilhosa, uma amiga querida. Na verdade, ela é que idealizou o primeiro forró do ano. E chamou uns amigos maravilhosos que gostam, né? A Sala de Reboco ainda mantém essa tradição, graças a Deus. É uma casa que ainda você consegue escutar um forró bom, você consegue dançar. E Liv, filha de quem é? Filha de Dominguinhos. A mulher estudou canto pra caramba, a mulher sabe muito. Tem uma voz belíssima e tem um coração do tamanho do mundo. Chamou, chamou Ira Caldeira, ó. Ira Caldeira falou de mim. Irazinha, beijo no coração. Chamou Cristina Amaral, Fabiana Pimentinha. Chamou Luizinho de Serra. Então, são amigos queridos. E hoje a gente veio aqui da Prestigiar, na verdade. Esse primeiro forró do ano. De Liv Moraes, uma cantora que o Brasil já conhece. Tem história, tem essência, sabe o que faz. Tem uma voz belíssima a serviço da música brasileira. É muito bom estar junto, né? Nessa confraternização aí, junto com o Liv Moraes. É bacana, são grandes artistas, né? Pessoas que estão aí na batalha. Todos aí na batalha. Não existem grandes músicos, grandes artistas. E a gente fica com o coração feliz. De estar junto dessa galera tão maravilhosa, né? Homenageando, né? De uma certa forma, Liv Moraes. Filho de Dominguinhos, que é uma grande artista, uma grande cantora. Música Música Muita alegria, muito forró de qualidade. Porque Liv Moraes, eu acho que é uma das vozes mais bonitas. do nosso Brasil. Ela canta lindamente. E tem aquela coisa bonita de se ver. Que a gente lembra do Dominguinhos, né? Aquela seriedade, aquela tranquilidade cantando. Sabe? Eu sou muito fã dela. E muita amiga dela. Então, eu fiz questão de destaque hoje. No primeiro forró do ano. Nessa festa maravilhosa. Que vai ser muito legal. Primeiro forró do ano, né? A gente fica muito feliz em ter a nossa queridíssima Liv Moraes, da qual eu tenho a maior admiração. E a minha comadre. E filha de um dos maiores sanfoneiros que o país já teve. E tem, né? Porque a obra nunca morre. Muito feliz. E fico muito mais honrado ainda em poder ver um show de alto nível aqui no Sala de Riboco. Pois é, a tradição da Sala de Riboco, desde que foi criada, mantém o autêntico Forró Pé de Serra o ano inteiro. A gente dá uma paradinha pra curtir o Natal e o Ano Novo. E logo em seguida já abre uma casa com todo o pique. E aí essa ideia de trazer Livio Moraes, filha do mestre Dominguinhos, eu acho que pegou bem, vocês estão vendo, a Casa da Latada. E quantos anos de Sala de Riboco? A Sala, esse ano de 2020, já vai completar 21 anos de existência, mantendo o autêntico Forró Pé de Serra. E hoje é uma noite muito especial. Nessa casa, o Sala de Riboco, que é uma das referências que a gente tem no Nordeste de forró no mundo. E hoje tem a Liv Moraes, essa cantora extraordinária, que só ela, pra reunir Cristina Amaral, Fabiana Pimentinha, Almeida Rocha e o Doidinho que vos fala. Aí eu vim aqui tocar, o coração tá a mil, claro. A gente tem que relembrar hoje o genial Dominguinhos sempre. Enquanto eu estiver respirando e tocando sanfona, o forró vai valer onde eu estiver presente. E sempre lembrar Dominguinhos. Estamos aqui com o Liv Moraes, ela que é a idealizadora dessa noite, primeiro forró do ano aqui na Sala de Riboco. Liv, como é que começou essa ideia? Como é que surgiu esse, deu esse tino pra você de fazer isso? Olá, pessoal. Eu conversei com o Rinaldo, falei, Rinaldo, quando é que a gente vai fazer um forró? Ele fez, menina, vamos fazer o primeiro forró do ano? Chamar uns convidados maravilhosos, são meus amigos do coração. Falei, vamos embora. A gente tem que animar o ano, começar com o forró aqui na Sala de Riboco. Tem coisa melhor? É isso aí, o forró anima o ano todo. Agora, esses convidados estão com tudo, né? Tem Luizinho de Serra, tem Cristina Amaral, tem Almir Ruxi, meu Deus do céu. Como é que foi, como é que é pra você tocar com esse pessoal que tem uma energia maravilhosa? Gente, além de tudo, deles serem cada um especial, assim, como artista, eles são especiais pra mim. Assim, sabe, como ser humano, eu amo cada um deles, assim, e fico muito emocionada de poder começar o ano com eles. Canal Arthur Falcão 1 tá com tudo. Canal Arthur Falcão 1 tá com tudo, bebê. Canal Arthur Falcão 1 tá com tudo. Canal Arthur Falcão 1 tá com tudo. Canal Arthur Falcão 1 tá com tudo. Isso aí, valeu. Música